Seguinte, agora eu tenho uma missão pra vocês dois, deixa eu pegar os diplomas, tá, que eu preciso agora de vocês sérios, pessoas compenetradas, vocês podem levar pra casa, tá, esse aqui é o único presente que a gente consegue dar pra alguém. Tô aquela foto do líder, né, que a gente nunca vai ver. Putz, essa aí vocês nunca vão ver. Ah, mas pode mandar pra gente, que eles devem ter, né, Feita. É. Seguinte, vamos mudar o clima aqui do estúdio, tá, seriedade, luzes mais baixas, um negócio mais... Agora vocês vão fazer cosplay de Tadeu Schmidt. Então é o seguinte. Cada um de vocês, no seu momento, vai entrar aqui na luz e vai dar um discurso pra quem vai ser o próximo eliminado. Olhando ali pra aquela câmera... Quem quer ser o primeiro? Eu posso ser. Manda ver, Nizã, entra bem aqui na luz, bonitinho. Aê, vem pra cá, Vini. Manda ver, Nizã. Bom, hoje temos dia de eliminação. Temos três emparedados. E muitas vezes, o que você quer, se torna realidade. O que você fica falando e joga pro universo, se torna realidade. Então, o eliminado hoje é você, Rodriguinho. Jogou o Rodriguinho. Caraca, foi bom, moleque. Caraca, esse Tadeu tá curto e grosso, hein? Ele é, né? Agora, Vini, chegou o seu momento. Manda ver. Olha, eu queria fazer um adendo aqui pro nosso novo livro chiquérrimo, gente. Ano passado era um alvo, era um negócio que a gente ficava rodando e aí, pou, eliminado. Aí, esse ano é um livro, um negócio chique, né? Luz, foco! Chegue para frente, Vini. Muito bem. Olhando para aquela câmera. Vai, Tadeu Schmidt. Lembrando que a vida é um espelho. Quando você levanta a mão direita, é a mão esquerda. É como se você estivesse fazendo a barba, você corta errado. Mas também, você que é uma planta, tem que tomar cuidado, porque às vezes você está rodeada de esterco. E o esterco faz o quê? Aduba essa planta. Então, venha para fora, planta. Você está eliminado, Michel. Mas você está em volta do adubo. Pesaço. Meu Deus do céu. Gente, eliminou o Michel, é isso. A gente estava com o discurso. É bom, né? Foi com o discurso. Nossa, preparados, né? Tem muita plantinha que precisa mexer. A gente tentou juntar, não quis juntar, então... Muito preparados eles. Quem falou que eles iam ter que fazer isso? Isso.